Oi, eu sou Alexandra Borgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Você tem medo de se aceitar? Você tem medo de se amar? Você tem medo de se conhecer? De se descobrir? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a Laura que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, eu fiz uma enquete lá no Instagram, então você me siga lá pra você não perder nada Fiz uma enquete hoje mesmo, no dia deste vídeo, quinta-feira Eu perguntei pras pessoas se elas têm medo de se aceitar Até agora a gente teve 10 mil votos sobre sim, tenho medo de me aceitar Então eu acho que já é um número relevante pra gente fazer um vídeo sobre isso Pra quem não sabe, eu tenho meu livro Pare de Se Odiar, que já está na segunda edição, meu amor E nós entramos na lista de mais vendidos de novo, a gente entrou na lista de mais vendidos duas vezes O livro tá vendendo, fui na Fátima Bernardes, eu saí na Marie Claire, eu saí em um monte de revistas A gente tá sendo tanta coisa incrível e a gente já tá indo pra terceira edição do livro Eu fico pensando só como a vida é muito louca e vocês são maravilhosos E por que eu tô falando do meu livro? Pra vocês comprarem o livro, obviamente, os links estão aqui na legenda Eu vou fazer tudo o livro dia 20 de outubro em BH e dia 21 de outubro em Curitiba Tá tudo aqui embaixo na descrição, definidinho, bonitinho, todos os detalhes E eu tô falando do livro porque o meu livro fala sobre o meu processo de aceitação E como foi difícil, sabe por quê? São 155 páginas, olha isso Não tem desenho, nada, é só textão Como é que eu descobri que eu me odiava e como é que eu parei de me odiar E é um tema do meu canal, na verdade, é isso que eu falo aqui no canal E apesar de ser um resultado ruim, eu já esperava que fosse um número alto pra pessoas que têm medo de se aceitar Condiz muito com o que eu falo no meu livro, que aceitação não é conformismo Muita gente acha que aceitar o próprio corpo, aceitar quem você é Se aceitar de qualquer forma que seja, é você se conformar E não é você se conformar O conformismo, literalmente, ó, vou até ler essa parte aqui do meu livro Que eu falo exatamente sobre isso, vamos lá Vamos achar isso aqui Ó, quem tem o livro pode acompanhar, tá na página 118, tá bom? Body positive versus conformismo Porque eu entro no assunto do body positive A primeira coisa que tentam falar pra derrubar o movimento body positive É que ele não é de aceitação, mas de conformismo Ah, você não consegue emagrecer, fracassou com dietas e resolveu agora gostar de ser gorda, né? Fracassada Aceitação corporal não tem nada, mas nada a ver mesmo com conformismo Vamos ao dicionário Conformismo Atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável Sem questionamento nem luta Tendência ou atitude de acatar passivamente o modo de agir de pensar da maioria do grupo que se vive Modos de agir da pessoa que aceita sem discutir normas ou valores pré-estabelecidos Isso é conformismo Você aceita aquilo e não questiona, você não questiona, você anda conforme a maré E o que eu falo aqui, logo na sequência, é o quê? Que a aceitação corporal não é se aceitar passivamente Pensar como a maioria, seguir o fluxo Não é, por quê? Porque quando você segue o fluxo, você pensa como a maioria Você continua numa vida num mar de satisfações Tentando fazer dieta, tentando emagrecer Tentando se encaixar de todas as formas pra ter um corpo perfeito Porque você fica na busca do corpo perfeito Achando que existe um corpo perfeito pra você seguir E você só vai ficar satisfeita quando chegar lá E o que é chegar lá? A gente chega lá? Alguém já chegou lá? Alguém já parou e falou Não, agora tá bom, agora eu cheguei lá Vamos pensar numa hipótese de que você chegou lá, né? Chegou lá Você tem que manter essa chegada Você tem que se manter lá Você tem que manter aquele corpo Você tem que se manter naquilo Você é naturalmente magra? Se você não é naturalmente dessa forma Vai ser muito difícil se manter da forma que você chegou Sem ter uma vida de privações Ninguém tá falando que se aceitar é você comer deliberadamente É você ter uma vida de fast food todos os dias É você não se exercitar É você não se cuidar, não Se aceitar, eu acho que é o maior cuidado que você pode ter com você mesma Porque é quando você volta pra você e você se olha e fala assim Não, eu vou cuidar de você Eu vou cuidar da sua saúde mental Da sua saúde física De você como um todo Porque saúde não é caber num biquíni 38 Branco pra usar no Réveillon Saúde não é entrar na calça da amiga Estética não é saúde Saúde é saúde física e saúde mental Eu me exercito Eu faço terapia Eu faço meditação Eu faço coisas que me conectam com a Terra Com o estar aqui Exercícios de respiração Eu cuido da minha vida ao máximo que eu consigo cuidar agora E eu me aceito Eu não faço dieta Eu não sou contra a reeducação alimentar e exercícios Muito pelo contrário Mas eu não faço dieta Eu não fico me privando das coisas E eu tenho uma vida tão tranquila e tão saudável hoje Como eu não tinha 3 anos atrás Quando eu fazia dieta Quando eu me matava com laxantes e diuréticos todos os dias Mas foi muito difícil eu me aceitar Porque eu tive que quebrar 26 anos de paradigmas da minha vida 26 anos acreditando em um monte de coisa Eu tive que quebrar tudo isso Se aceitar, gostar do seu corpo Gostar de você mesma Não é postar uma foto na internet pra lacrar Se aceitar, não é fazer um textinho e falando de Ai, cortei 3 dedos do meu cabelo E agora eu me aceito E olha só, meu Deus, a minha vida mudou Se aceitar é você questionar toda a sua vivência Toda a sua história, toda a sua construção social Tudo o que te ensinaram Tudo o que te disseram Tudo o que te falaram Tudo o que te impuseram E você falar O que que eu acredito? O que que sou eu aqui? Vocês acham que o meu livro é um livro de autoajuda simples? Sabe? É um livro com dicas e Ai, tem várias diquinhas? Não, é pergunta o tempo inteiro O que que você quer da sua vida? Que você realmente pensa dessa forma? Será que isso que você foi levando até agora na sua vida É o que você quer mesmo? Porque na verdade Isso aqui não é um manual pronto pra você se aceitar Isso aqui não é um manual de como você parar de se odiar Isso aqui é uma coisa que eu escrevi a partir da minha história Tem dicas? Tem? A partir da minha história Tudo Porque se aceitar é muito subjetivo Se aceitar é muito íntimo Se aceitar é você com você mesma Por isso que eu não te dou nada pronto Não é fácil Não é fácil se aceitar Por isso que muita gente tem medo Olha quantas pessoas falaram que tem medo de se aceitar A gente tem medo de cavucar De vir aqui dentro E de se descobrir E de entrar e falar Caraca, não, não quero tocar nisso não Não Isso aí eu não vou mexer não Não Por quê? Porque a gente vai mudar A gente vai sair da nossa zona de conforto A gente vai sair daquilo que chama a zona de conforto Mas na verdade a zona de conforto é a mais desconfortável de todas Quando você fica presa nessa zona de conforto Da auto-sabotagem Você se sabota Você não se deixa ir além Você não se deixa se amar Porque você quer ficar presa naquilo Que aquilo você já conhece A zona de conforto é um nome muito irônico mesmo Na verdade não é que você tá confortável Muitas vezes você não tá confortável nesse lugar Mas você não tem medo dele Porque você já conhece como é estar nele Sair desse lugar Se abrir Se conhecer Se descobrir Parar de ficar só assim E fazer assim com o seu olhar Dá medo A gente vai conhecer um monte de coisa nova A gente vai lidar com coisas Que a gente nunca quis lidar É um trabalho foda se aceitar É difícil pra caramba Mas é possível Lá na tour do livro Que foi incrível, gente O lançamento do livro No Rio e São Paulo Eu abracei tanta gente Mais de 600 pessoas No final de semana Foi tão incrível E foi maravilhoso Conhecer um monte de seguidores Vocês são incríveis Lindos E muita gente chegava pra mim Chorando e falavam Por que você salvou a minha vida? Você fez eu me aceitar? E eu falei Eu não fiz nada Você, a partir do meu conteúdo Consegue lidar com as suas coisas Entender o que você tem que lidar E você vai se libertando Passo a passo Tudo É você que faz tudo isso Não sou eu Eu sou só a ponte Pra que você chegue lá Mas você que tá fazendo tudo Não sou eu que falei uma coisa mágica O que eu tô falando É uma coisa muito simples, na real É você se conhecer É você se conectar com você mesma E vai ser difícil pra caramba Mas é libertador Não tenha medo da sua liberdade Não tenha medo De se abrir pra algo novo Porque esse algo novo É você Sai da zona de conforto Que é tão desconfortável, na real É tão desconfortável Se manter ignorante sobre si mesma É tão desconfortável Não saber o que tá acontecendo dentro de você É tão desconfortável Não ir além Vá além Se conheça Se permita, sabe? Comece esse caminho Que é um processo pra vida inteira De desconstrução Você vai se desconstruir a vida inteira, meu amor É passo a passo Cada hora você vai lidando com uma coisa nova Não é um botão que você aperta E do dia pra noite tá tudo bem Sabe? Eu fiz essa tatuagem no braço no ano passado Até então Eu não me aceitava ainda no braço E eu não sabia Até que eu fiz a tatuagem E hoje em dia meu braço tá sempre de fora E ainda tá destacado como uma tatuagem Então tá chamando atenção E não é porque é a tatuagem Sou eu pelada Eu tenho fat power aqui embaixo Então é passo a passo A gente vai descobrindo coisas novas sobre nós mesmas O tempo inteiro Agora no meu processo de terapia Eu tô desconstruindo paradigmas internos Coisas que eu achava que eu era Mas justamente por criar estereótipos E por viver estereótipos de uma mulher gorda Eu criei uma pessoa que Será que essa pessoa seria eu mesma? Se eu não tivesse vivido esses estereótipos Será que eu posso ser uma pessoa diferente? Quem sou eu? Sabe? Então é uma crise existencial na real É um trabalho existencial Por isso que a gente não força ninguém a aceitação É uma coisa só de você Com você mesma E é uma delícia Então começa esse processo Por onde começar Modéstia à parte O meu canal É sobre esse assunto Então se você ainda não assistiu A Maratona do Amor Próprio A Maratona Body Positive São mais de 50 vídeos Pra você ver Que vão te desconstruir pra caramba Tem o meu livro maravilhoso Tem o fato também De você buscar se conhecer Fazer terapia Entendeu? Trabalhar a sua mente Trabalhar o que tá aí dentro Que só você sabe Ai não tem dinheiro pra terapia Você pode ir atrás de faculdade de psicologia Que tem no curso De graça Grupo de terapia Vá atrás De se conhecer, de se trabalhar Vou te contar um segredo Só você pode fazer isso Por você mesma Mais ninguém Essa é a verdade Então sabotagem Auto-sabotagem É uma coisa muito séria Porque a gente sendo Nossa própria inimiga A gente indo contra coisas Que nos fazem bem Sabe? E isso pode ser pra tudo Se aceitar Ou você ir na academia Uma coisa que você gosta E você não vai mais Ou você passar um creme no rosto Ou você fazer uma fisioterapia Que você tem que fazer Por que você tá lutando Contra você mesma? A pior guerra que você pode entrar É contra você mesma Porque é uma guerra Que não tem vencedor Não tem vencedora Você não sai vencendo De uma guerra contra você mesma Não faça isso por você Inicie seu processo Agora Tá bom meu amor? A Maratona do Amor Próprio A Maratona Body Post Estão aqui linkadas Na descrição do vídeo Pra você já começar a ver Tem o meu livro também O link aqui pra você comprar E se trabalhe Se conheça E vá além Tá com medo? Vai com medo mesmo Vamos todo mundo com medo É isso aí A gente vai ter medo sempre É desconhecido É tudo novo Mas A liberdade É o que tá lá no final Ali ó Do arco-íris É o pote de ouro É a liberdade Tá bom? Então deixa o comentário aqui Fala o que você achou desse vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixe seu like E um beijo Queijo Caraca em cima